Música Governo Rahu constrói Sanita e a Mercado Fom Maleuana Fãilalaisne, autoridade município dele, ratou proposta para a vice-primeiro-ministro Assunto Social Mariano Asanami, Liu Rússi e Gabinete e Ministério do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, ato constrói Facilidade Pública e a Mercado Fom Maleuana Proposta aprovada o vice-primeiro-ministro, Rode Rahu, ala Construção da Facilidade Pública e a Fátima Refere A Sintina Pública constitui o orçamento ratificativo, o orçamento de tina cotuta de 2023 A unidade de rua é um apoio ao Ministério do Desenvolvimento Rural e a Habitação Comunitária E a construção da cidade pública, a construção da cidade pública, a construção da cidade pública em termos de coordenação, de coordenação com o presidente Autorado do município. E a gente, a gente visitou a Secretaria de Estado de Toponomia. E a gente, a ministro Rasek, a gente visitou a gente. A ministro, a gente, a gente fala que a gente finaliza o tempo. 4 vezes 2, 4,2 vezes 4,5. 4,2 x 4,5. Eu vou fazer todo o espaço, o espaço para a gente, o espaço para a gente, o espaço para a gente. A gente vai, a gente, a gente vai aqui, 12 mil. Me acompanha, tenho também 11 mil dólares. Responsável, o projeto, a gente, garantir que se termina a obra de trato com o tratamento. O tratamento, a gente, a gente não tem que ser que a gente. Não tem qualquer duração, mas tem nada. O governo se muda negociante, o governo se muda negociante, o governo se muda negociante, e, como se muda negociante, o governo se muda negociante. Equipo Cobertura, Gémen.